A paz do Senhor Jesus está no programa Voz Mulher, sejam todas bem-vindas, você mulher maravilhosa, linda, guerreira, batalhadora, mulher de Deus, é você mesmo, estou falando com você, seja bem-vindo ao programa Voz Mulher, esse programa é feito para você, para abençoar a sua casa, a sua família e a sua vida. Eu quero começar o programa de hoje agradecendo aos nossos semeadores, você que é um semeador da Rede Boas Novas, muito obrigada, que Deus continue te abençoando, se você ainda não é um semeador, não perca tempo, entra no nosso site boasnovas.tv, aonde você não pode chegar, a Boas Novas chega por você, essa missionária que tem levado a palavra do Senhor e tem abençoado muitas vidas. Gente, o programa está muito especial, essa pessoa, olha, maravilhosa e eu confesso que a minha voz é igual a dela, tá gente? Eu canto maravilhosamente, bem como ela, eu já me sinto uma nascimento, com certeza. Estou falando de Gisele Nascimento, tudo bem, meu amor, seja bem-vinda. Estou com você, gente, tudo bem? Não tem como, gente. Nayane falando, dá até vergonha de abrir a boca, mas ela arrasa, tá? Eu falei para a tua irmã assim, falei, olha, existe uma nascimento dentro de mim, sabia? Você é nascimento? Sim, eu acho que eu sou, cara, eu sou nascimento, eu sou, não está no meu sangue. Tipo assim, a aparência é um pouco distante, tipo, mas o interior é nascimento, porque você é linda, amiga, a gente tenta. Vocês são lindas, olha, a gente está sempre aí acompanhando o ministério de vocês, uma família muito abençoada, né? Uma família de levitas do Senhor. Para quem não sabe, Gisele Nascimento é irmã de Michelle Nascimento, que é filha de Tuca Nascimento, que é filha de Rose Nascimento, e de William Nascimento. E prima, na verdade, não posso dizer que eu sou prima de William, eu sou irmã de William. Eu sou irmã de William. William é meu primo, a gente é primo de primeiro grau. Que bacana. E o William é meu irmão. E a gente tudo é assim, todos nós, o Wando, o Douglas, a Flávia, todo mundo é muito irmão, muito chegado. É muito legal ver o que Deus faz na família de vocês, né? Eu me lembro quando eu me converti, escutava Rose Nascimento, né? Aí vem, vocês continuam numa linha aí de louvor e adoração. Não para, menina. Não para. E minha filha canta já. Olha que benção. Todo mundo, tá vindo uma nova geração agora, o John Marcos, o John Marcos já é da nossa, né? Mas tá vindo Clara, tá vindo Raquel, Milena. Muitas meninas, as minhas primas de segundo grau, sei lá, terceiro, não sei gente, porque é muita gente. É nascimento, gente. Vai nascendo, vai nascendo, a gente fala tudo pra mim. Vai nascendo, é nascimento. É nascimento mesmo. É nascimento. Para as mulheres que estão ouvindo, eu tinha o dom da minha avó. Minha avó tem 13 filhos. Se eu não tivesse ligado, eu já tava no décimo segundo. Então, nascimento, chega. Eu falei pra William, eu fui gravar na casa dele, o programa Tudo Mais, foi um programa maravilhoso, Rio Horrores. E falei, William, por favor, quando vocês se reunirem de novo, a família nascimento, eu quero estar lá. Porque deve ser algo sensacional. Não, é algo assim... Porque quem não conhece vocês, gente, vocês estão acostumados, né, a ouvir todo esse povo que a gente acabou de falar, cantando, adorando o nome do Senhor, mas é só um povo assim, muito engraçado. Vocês têm uma alegria de Deus, algo diferente, vocês são alegres, são felizes. Quando a gente fica perto do meu tio Marinho, é só rindo. E assim, ele conta as coisas do passado, que aconteceu com o Marcos, com o Rose, com o meu pai, e a gente morre de rir. Eu falo, gente, o que que é isso? A gente tem que ser comediante. Mas ontem eu falei, eu tava pregando numa igreja, eu falei, gente, eu não sou pregadora, eu tô mais pra comer diante, mas vamos lá, levar a palavra. Vamos lá, em nome de Jesus. Mas é bom. Eu acho que a... Como a palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente tem alegria no coração. No Audiobless mesmo, eu falo que quando eu casei com o meu esposo, meu esposo todo metódico, aquele negócio de economia, entendeu? Querer economizar, né? De programar, vamos pagar. Tudo certinho, né? Tudo certinho, aquele negócio que não pode se frustrar. Na nossa família, gente, é Deus proverá. Vamos ter fé. Vamos ter fé, ousadinho, trepidinho. Vamos, vamos, vamos colocar na mão de Deus, que Deus vai prover o cordeiro. E eu ensinei muito ao Rogério a ter fé. E ele me ensinou a ser mais, né, contida, econômica. E a minha família sempre foi assim, em tudo. Vamos ter fé que Deus vai prover o meu. Deus fazia. Já que você falou, né, desse novo Audiobless, olha que lindo. Gente, Audiobless. Conta pra gente essa benção. Gente, Audiobless foi um presente pra mim. É um livro, na verdade é livro, áudio, livro, CD, MP3, com todo contendo o nosso testemunho. Tem o prefácio que o meu pai fez pra mim, gente, eu chorei. Toda vez que eu ouço Audiobless eu me emociono. Eu falo de Audiobless, vontade de chorar. Porque o que Deus fez na minha vida foi algo muito lindo. E como o tema do Audiobless fala, é Deus salvou o meu casamento. E foi isso que Deus fez. E hoje, assim, como eu canto, né, eu tô vivendo realmente tudo aquilo que ele preparou. E também eu abri as janelas da alma pra entender o propósito de Deus na minha vida. E o que hoje Deus tem feito comigo e com o meu esposo dentro da minha casa é realmente sobrenatural. Ninguém viu, nem ouviu, é inédito. É isso que aconteceu. Ai, que lindo. Eu choro, gente. Chora não, chora não. Não, mas eu sei, a sua história é uma história muito linda. Eu não tenho... Esse é o meu? É seu. É meu. É teu. Agora eu já vou escutar hoje. É seu parado, pra Nayane. Pra Naná. Pra Naná, gente. É pela MK também? Pela MK. É uma parceria com a MK Editora, com a MK, MK Music. E, assim, foi um presente que eles me deram. Tá muito lindo. Você já tá muito tempo na MK, né? Não, fazemos... Fazemos uns três, quatro anos já. Ah, bastante tempo. A Michele que nasceu lá. Mas a família inteira já foi da MK. Eu quero até aproveitar, gente. Eu quero agradecer, né? MK. MK é uma das maiores... Parceiras, né? Parceiras, sabe? É sempre um prazer ter os levitas, os cantores do Senhor aqui nos nossos programas. Eu quero sempre agradecer a MK. Flavinha sempre acompanhando, né? Sempre, todo mundo com muito amor. Eu tenho certeza que você ama essa casa. Eu amo, amo. E, assim, foi um tempo de Deus mesmo. Quando eu também conto no Audioblash, porque tudo eu falo agora lá em casa. Então, no primeiro capítulo do meu Audioblash, eu quando eu quero... Tipo, tem muitas amigas minhas passando luta no casamento. Aí eu, vai lá no meu Audioblash. Vai no segundo capítulo, na quarta página do... E o Audioblash, assim, foi realmente um presente da MK pra minha vida. Amém. E eu nunca imaginei ser exemplo pra casais, porque, na verdade, a minha vontade era desfazer meu casamento. Eu não queria continuar com meu marido. Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, que furada é essa que eu me metia? Eu falava pra Deus, Deus leva ele. Chegava na igreja e cantava uma nova história, Deus, meu Deus, um novo tempo. E eu achava que Deus ia levar o homem, sabe? Eu acho muito bacana, porque muita gente passa por essas lutas e sofrem sozinhas. Verdade. Muita gente desiste. E é legal as pessoas que admiram o seu ministério, te acompanham, saber, poxa, Gisele é um referencial pra nossa geração. Tem uma voz ungida. Amo o ministério dela, mas ela passou por um problema que eu passo e venceu. Mas é isso. Então, esse livro, eu tenho certeza, o áudio, desculpa, o áudio não, o áudio bless, o áudio bless, vai abençoar a sua vida. Você que tá aí, passando por um problema no casamento, como ela disse, tá pedindo Jesus pra levar o teu marido, que acontece. Que leva, não pede, não. Todo esse áudio bless, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E mulheres precisam. Precisam. Precisam ouvir testemunho de pessoas que elas admiram. Verdade. Pra elas verem, olha, se ela venceu, eu também vou vencer. Com certeza. E o povo tá muito sedento da verdade, porque às vezes as pessoas têm que maquiar por conta de uma postura. E eu falava pra Jesus, Jesus, se for pra viver casamento de aparência, eu não quero. Isso. Eu quero viver, assim, o melhor do Senhor pra minha vida. E eu vou viver. E mesmo com toda a luta, eu falava, Jesus, eu não aguento mais. Isso foi depois que eu passei de uma fase que eu já tava na rebeldia, eu não queria mais. Eu dei entrada no divórcio. Eu falei pra ele, não adianta me pedir, não adianta falar, não adianta orar, eu não quero mais. Não quero. Eu falava pra ele, não quero, não me perturba a minha vida. E ele também tava certo do que ele queria. Só que um dia eu cheguei numa igreja e Deus falou comigo, volta. Pode voltando. Porque aquilo que eu uni, ninguém vai se separar. E o meu plano não pode ser frustrado na sua vida. Bom, pensa na raiva que eu, né, eu voltei pra casa assim, ó, ninguém merece, Jesus. Mas ouviu a voz do Senhor, obedeceu. Mas eu obedeci. Eu falei pra ele, eu costumo dizer nas igrejas, e até é engraçado, né, que eu costumo conversar com as mulheres e falar com elas assim, ó, eu voltei pra ele forçada, tipo, contra a minha vontade, mas obedecendo a Deus. E eu falava assim, ó, eu vou obedecer a voz de Deus, mas se tu quiser café, tu vai pegar, tá? Se tu quiser toalha, vai lá e pega, tá? Quando eu reparei, quando eu comecei a fazer com que Deus agisse na minha vida, e quando eu comecei a deixar, sabe, toda aquela impetuosidade, toda aquela vontade de partir pra cima, de brigar, de gritar na mão de Deus, e parei de agir assim, eu comecei a mudar sem sentir, eu comecei a agir diferente. Quando ele reparou, eu já tava colocando a toalhinha antes de entrar no banheiro. Já tava servindo o tapezinho. Eu já tava dando café, bebê, toma aí. Já tava, tipo, sabe, sentindo algo diferente dentro de mim. E Deus restaurou o carinho, o amor que eu sentia, mas que tava muito ferido pelo meu marido. E pra glória de Deus, gente, hoje eu tenho vivido assim, algo sobrenatural, como diz a canção. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Igual a Gisele. Hoje você não tá entendendo nada, mas amanhã você vai saber. Que o vento que sopra é pra colocar as coisas no seu devido lugar. E foi isso que aconteceu. É desse jeito. Hoje eu tenho vivido melhor de Deus. E tá aí, essa é a Gisele Nascimento, gente como a gente, venceu e tá aí agora. Tá com esse áudio bless, tem trio Nascimento. Tem tudo, gente. A mulher tem tudo, gente. Hoje ela vai tá aqui louvando e engrandecendo ao nome do Senhor juntamente com a gente. Olha, seja bem-vinda. E eu tenho certeza que Deus vai falar através da tua voz. Nós preparamos um vídeo super bacana pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Confira. Dona Úrsula, de 87 anos, é a anfitriã da Célula Missionária, formada por idosos da Assembleia de Deus no bairro Castanheira. Toda segunda-feira, ela abre as portas para receber o grupo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de um pedacinho do céu estar aqui na minha casa. O encontro com oração, louvor e testemunhos reúne nos lares membros da Missão Plena Idade da Igreja. Aqui nós chegamos. Se nós chegarmos tristes, nós vamos sair alegres. Porque aqui nós encontramos o carinho, a paz, o amor. Tudo de bom pra nós. Com bíblias nas mãos, elas mostram o compromisso com o estudo bíblico durante as reuniões. Célula Missionária é um trabalho desenvolvido pela Assembleia de Deus em Belém com o objetivo de evangelizar nos lares. A iniciativa proporciona ainda comunhão entre os membros da igreja. Aleluia! Vamos dar início ao nosso culto. Creia que neste dia, Deus vai te abençoar. Deus vai entrar aí nessa causa que você acha impossível. Ele é o Deus dos impossíveis. Vamos orar juntos? Pai amado, Deus de poder, Senhor, estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer por estarmos aqui para Te adorar, para engrandecer o Seu Santo Nome. Receba, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós não somos nada, mas Tu és tudo. Nós não temos nada, mas Tu tens todas as coisas. E por isso nós temos, ó Pai, o privilégio e o carinho de adorar um Deus tão maravilhoso como Tu, Senhor. Pai, que neste momento o Senhor possa olhar dos céus para as nossas vidas, Senhor, e abençoar a cada um de nós. Porque estamos aqui apenas por um motivo, adorar ao Seu Santo Nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Tudo que o Senhor me prometeu Ele vai cumprir, eu sei Ele vai cumprir, eu sei Leio nas promessas do meu Deus Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite da vontade de chorar A tristeza tenta, a esperança me rouba Meu coração cansado de viver A frustração de esperar Mas Deus não vai deixar Que o tempo possa sufocar Preciso aprender A confiar E esperar Deus não se esquecer De tudo que um dia Te prometeu Ele vai cumprir O sonho não acabou O sonho não acabou O tempo já começou Resolvimento Tudo que Ele preparou O sonho não acabou Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Deus não acabou Deus determinou O tempo de buscar E te perder E te morrer Quero lembrar De aquilo que serão De aquilo que serão Saber Vou cantar Vou cantar O sonho não acabou O sonho não acabou Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Eu amo essa hora do nosso programa Porque é o momento Que eu quero te incentivar A mandar o seu pedido de oração Não sopra sozinho Compartilhe Saiba que tem pessoas de oração Que ora por você Ora pela tua família Pela sua causa Então mande Todos os contatos estão aparecendo aí na sua tela O nosso e-mail Tem também o WhatsApp Tem as redes sociais também Dos apresentadores Que você pode mandar o seu pedido de oração O importante é você não ficar sozinho Nós cremos na sua vitória E por isso nós queremos te incentivar A você mandar o seu pedido de oração Nós recebemos alguns e-mails essa semana E um deles é do Antônio Carlos Peço oração por Antônio Carlos Da Conceição Silva Pela restauração de sua saúde Que Deus venha curar o corpo dele Das enfermidades E agir na vida sentimental e espiritual Amém Está aí alguém pedindo oração para o Antônio Carlos Antônio Carlos É onde você estiver neste momento Seja cheio do Espírito Santo Seja curado Receba a renovação do Espírito Santo E que o Senhor te abençoe Muito obrigada por você ter participado Aqui do nosso programa Tem também o pedido de oração Da querida Que não tem o nome Mas ela disse assim A paz do Senhor Jesus Meu nome é Sônia Aqui A querida Sônia Gostaria de fazer um pedido de oração Para um processo na justiça do trabalho Ore para que não tenha nenhum tipo de corrupção E seja feita a justiça de Deus Obrigado E que Deus continue abençoando Está aí a irmã Sônia A irmã Sônia querida Muita gente né No nosso país aí Tantos escândalos que acontecem E a corrupção vocês sabem É complicado Mas nós temos um Deus Que pode todas as coisas E vai entrar aí nessa causa A irmã Sônia Ou você que está me assistindo Que tem uma causa na justiça E acha que você não vai vencer Não vai conseguir Por causa da corrupção Por causa de alguém Que está lutando contra essa causa Em nome de Jesus Eu profetizo bênção E tudo vai sair Conforme você deseja E o nome do Senhor Será glorificado Através da sua vida Que o Senhor continue te abençoando E que o Senhor te abençoe Irmã Sônia Receba aí a sua vitória Em nome de Jesus Temos tamanho e meio Aqui do Geraldino Mais uma vez Venho pedir oração Pelo Senhor Geraldino Gurgel Está com plaquetas Muito baixas E os médicos Não descobrem a causa Muito obrigada E que Deus Vos abençoe Sempre Alguém pedindo oração Para o Senhor Geraldino Que está enfermo O nosso Deus É o Deus Que cura Ele levou sobre si Todas as nossas enfermidades Então Senhor Geraldino Receba a cura Aí onde você estiver Em nome de Jesus Talvez você Você está nos assistindo Você está sentado aí No seu sofá Deitado na sua cama Você está com alguma Enfermidade Os médicos já falaram Para você Olha Não tem mais jeito Talvez você está Na sua casa Porque você já saiu Do hospital Porque o médico falou Olha Nem aqui adianta mais O seu caso Não tem mais solução Mas o nosso Deus Ele pode te curar Neste momento Receba a cura Em nome de Jesus E que o nome dele Seja glorificado Através da sua vida Temos também O e-mail do Daniel Thompson Oi Tenho vontade De ganhar um CD No sorteio Do programa Voz Mulher Com a irmã Naná Meu nome é Sônia Oh coisa boa Olha a irmã Sônia Irmã Sônia Se a minha diretora Permitir Você já levou o CD Hoje Porque olha Olha que pedido Maravilhoso Levar o CD Deixou aqui O seu pedido De oração Então olha Quem sabe Não sei Mas por mim Hoje você leva Esse CD Vamos descobrir No final do programa Tá bom Que Deus continue Te abençoando E continue ligadinho Aqui no programa Voz Mulher Mande gente Mande seu pedido De oração Que nós vamos estar Juntos Adorando E engrandecendo Ao nome Do Senhor Nós vamos estar Mais uma vez Ouvindo Um lindo hino Para louvor e adoração Ao nosso Deus E você continue aí Junto com a gente Ninguém é super-homem Deus não te fez Giar Não leve em teus ombros Além do que ele te fez O mundo é natural A carne é mortal É a realidade Pra chegar no ideal O inimigo luta Pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe Que você negou Jesus O peso da tribulação Não dá pra comparar Com o peso da glória Que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força E a fraqueza De um pecador O Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo Seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço De equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas você irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem que recompensar Pra você O inimigo luta Pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe Que você negou Jesus O peso da tribulação O peso da tribulação Não dá pra comparar Com o peso da glória Que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força E a fraqueza De um pecador O Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo Para o mundo Seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço De equilíbrio Pra você Hoje você não me fez Mais um dia Mais um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem que recompensar Pra você A cruz é a responsabilidade Do fiel É o domínio sobre a carne A fonte para o céu Diga-se pra Deus Não negue o que é seu A trajetória certa Ele escreveu Deus preze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força E a fraqueza De um pecador O Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo Seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço De equilíbrio Pra você Hoje você não me fez Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem que recompensar Pra você Chegou a hora da mensagem Chegou a hora da mensagem Convida aí a sua família Chama todo mundo Seus filhos E vamos ouvir A voz do Senhor Jesus Pai amado Senhor Deus de poder Chegou a hora da gente Ouvir a sua voz Obrigada Pai Por esta oportunidade Eu te peço agora Que a Naná Ela venha desaparecer E que o Senhor Possa falar Através da minha boca E que vidas Venham ser alcançadas Eu te louvo E te agradeço por tudo Amém Você pode abrir a sua Bíblia Em Gênesis Capítulo 37 Versículo 3 Vamos para uma história Muito conhecida Da Bíblia Sagrada Na verdade É uma É a minha história Favorita Da Bíblia Depois da de Jesus Eu amo muito A história da vida Sobre o nosso querido Irmão José Gênesis 37 Capítulo 37 Versículo 3 Que diz assim Israel amava José Mais do que a todos Os seus filhos Porque era filho Da sua velhice E fez-lhes Uma túnica De várias cores Vendo pois Seus irmãos Que o seu pai O amava mais Do que a todos Os seus irmãos Aborreceram-no E não podiam falar Com ele pacificamente Sonhou também José Um sonho Que contou A seus irmãos Por isso O aborreciam Ainda mais E disse-lhes Ouve Peço-vos Este sonho Que tenho sonhado Eis que estávamos Atando molhos No meio do campo E eis que o meu molho Se levantava E também ficava em pé E eis que os vossos molhos Os rodeavam E se inclinavam Ao meu molho Então lhe disseram Seus irmãos Tu pois Deverais reinar Sobre nós Tu deverais Tu deverais Terais domínio Sobre nós Por isso Tanto mais O aborreciam Por seus sonhos E por suas Palavras Bom O tema da minha mensagem Neste dia é Perdendo Para ganhar Perdendo Para ganhar Muitas das vezes Nós nos esquecemos Que Deus Ele nos permite A gente perder algo Para ele nos dar Algo superior Ao que nós perdemos No mundo natural Quando nós perdemos Alguma coisa Nós somos considerados Perdedores Mas no mundo de Deus Quando nós perdemos Alguma coisa Muitas das vezes É lucro Quando você perde Sem Deus Você está em um grande problema Mas quando você perde Com Deus Fique calmo Fique tranquilo Porque Deus Vai se responsabilizar E mais Ele vai Muito além Das suas expectativas E ele vai Te dar Muito além Daquilo Que você Perdeu As coisas Ganhas Pelos homens Vão ser esquecidas Mas as perdas Dadas por Deus Elas fazem história E serão lembradas Por toda eternidade Então não tenha medo De perder Quando você está Na presença Do Senhor Eu quero te dizer Neste dia Eu não sei o que você perdeu Talvez você está olhando Para mim E está falando Naná Eu perdi algo Muito valioso Naná Eu perdi um filho Naná Eu perdi o meu trabalho Naná Eu estou sem rumo Eu tive muitas perdas Mas eu quero te dizer Que o nosso Deus É um Deus Que vai restaurar Todas as suas perdas E vai muito além Das suas expectativas Perdas sim Mas ganhos Que Deus vai te dar E são ganhos Eternos Eu quero que você Creia Nessa palavra Você pode estar aí Desesperado Não se desespera Porque se você está No Senhor Essa perda Vai se tornar Em uma grande Vitória E é por isso Que eu gosto muito Da história de José José Ele foi um homem Que perdeu Para ganhar José Era o filho querido De seu pai Sabemos a história Jacó gostava muito De José E A história conta Até que José era tão amado Por Jacó Porque era o filho Da sua velhice Que ele fez uma túnica Para ele Imagina o patriarca De uma família Pegar uma agulha E costurar Uma túnica Então José Era muito amado E isso foi criando Um ciúme Entre os seus irmãos José Foi odiado Pelos seus irmãos Em Gênesis Capítulo 37 Versículo 3 Diz Que os irmãos De José Não tinham mais Paciência De ouvir José Falar José chegava Para falar alguma coisa E eles já ficavam Aborrecidos Já não Já não Dentava mais Ouvir José A ponto De tramarem Contra A vida dele A ponto De se reunirem A gente precisa Fazer alguma coisa A gente precisa Matar José A gente precisa Sumir com ele Eles achavam Que fazendo isso Com José Ele Ele iria perder O que ele tinha Ele perderia tudo Realmente Mas Mas O que José Estava Estava dentro Estava dentro Do seu coração E isso Não tinha Ninguém Que pudesse Roubar Os sonhos De José Ele sonhava Mas não era Sonho dele Era sonho De Deus Para a vida dele Eles queriam Que José Perdesse Porque eles Queriam ter O que José Tinha E aqui Eu aprendo Uma grande Lição O sonho Ele deve ser Algo que nasce De Deus Para a sua vida Cuidado Para você Não começar A sonhar Sonhos Que Deus Não te deu Olha que forte Gente Deus Não te prometeu O que ele Me prometeu E ele Não me prometeu Aquilo que ele Te prometeu Para cada um Deus tem Um sonho Específico E assim Foi Com José Ele tinha Um sonho Dentro dele Ele tinha Algo De especial Dentro dele E os irmãos Dele Estavam tentando De tudo Para destruir Mas era Deus Que tinha Colocado lá Eu não sei Que sonho Você tem Eu não sei Que você tem Aí dentro Do seu coração Mas de uma coisa Eu tenho certeza Nada E ninguém Pode arrancar Isso que Deus Colocou aí Dentro de você Eles podem Te vender Podem te humilhar Podem te fazer De escravo Mas o que existe Dentro do teu coração Ninguém Pode roubar Eles achavam Que fazendo José Perder Todas essas coisas Eles estavam ganhando Mas na verdade José Estava perdendo Para ganhar Saiba Que o que ele tem Para você É algo Que é para você Se foque Nos sonhos Que Deus tem Para você Fala para a pessoa Que está aí Do seu lado Fala assim Se foque Fique tranquilo Não se desespere Porque Deus É contigo Essa perda Agora Será um grande Ganho Amanhã A Bíblia fala Que o pai de José Quando ele fez Essa túnica Colorida Que ele mesmo fez Com aquela túnica José Ele se destacava Nas ruas Imagina Era uma túnica De honra O seu pai Tinha feito Era uma túnica Colorida Uma túnica Muito bonita E nenhum Dos seus irmãos Tinha Somente José Tinha Essa túnica Ele amava Tanto aquela túnica Porque era algo Especial Era algo Que o seu pai Tinha feito Para ele Tiraram a túnica Mas Não conseguiram Tirar Os sonhos Não conseguiram Mudar Os seus Ideais A palavra de Deus É muito clara Que quando eles Pegaram José E venderam José Eles tinham Tanta raiva De José Eles tinham Tanta raiva Daquela túnica Que fazia José Se destacar Que a palavra de Deus Conta que eles Pegaram aquela túnica E tiraram Do corpo de José Eles fizeram Questão De humilhar Falar assim Olha Essa túnica Não é nada Era algo Que incomodava A eles Eles tiraram Aquela túnica Que tanto Os incomodavam E a usaram Sem dó Para anunciar A destruição De José Eles pegaram Aquela túnica E foi com aquela túnica Que tanto incomodava Eles Que eles chegaram Para o pai de José E falaram assim Olha Está aqui O seu filho Está morto E você Está aqui Está comprovado Essa não é a túnica Linda que você fez Para ele E mostraram Para o pai deles Aqui eu aprendo Uma lição Aquilo que te destaca É o que o inimigo Usará Como arma Para te destruir Aquilo Que você tem Como destaque O inimigo Vai usar isso Para tentar Te destruir Aquilo que destacava José Aquela túnica Eles rasgaram Jogaram Jogaram Para o pai Como Como se não Tivesse valor Mas aquilo Tinha valor Para José Então aquilo Que te destaca É o que o inimigo Usará Como arma Para te destruir Os irmãos de José Haviam retirado A sua túnica Mas eles Não puderam Despilo De suas virtudes De tudo aquilo Que Deus tinha Para eles Olha que lindo Eles podem arrancar Tudo de você Eles podem arrancar A sua casa Eles podem arrancar O seu carro Eles podem arrancar Tudo Os seus filhos Como aconteceu Com Jó Pode arrancar tudo Me tira tudo Mas olha O que está aqui dentro Foi Deus Que me deu Isso que me destaca Foi Deus Que me deu Então nada E nem ninguém Pode tirar Ah mas Naná Eu tenho sofrido muito Eu tenho passado Por muitas lutas Sabe Naná Eu sei Eu também passo Por lutas Mas calma Fique tranquilo Acalma O teu coração Podem te tirar tudo Mas o que Deus Colocou aí dentro Ninguém pode tirar Porque você nasceu Para vencer Você nasceu Para ser mais Do que Vitorioso Quando Deus Coloca Algo Aí dentro De você Pode o inimigo Se levantar Pela direita Pode o inimigo Se levantar Pela esquerda Mas eles Mas eles não Poderão Te atingir Eles não Irão Te derrubar Porque Deus É contigo E isso que está Aí dentro Foi Deus Que colocou José Primeiro Ele foi jogado Na cova Depois José Prosperou Na casa De Potifar Aí depois José foi lá Ele foi preso Injustamente Mas o Senhor A palavra de Deus Diz que o Senhor Era com ele Depois que ele foi Preso injustamente O que aconteceu Com José Você conhece a história Depois que ele foi Preso injustamente Lá dentro Da prisão Deus Começou a usar José Aí José Interpretou O sonho Do padeiro Interpretou O sonho Do copeiro E Deus Começou a trabalhar Na vida de José Lá dentro Aonde José Passava Ele era Benção Aonde ele Colocava a mão Prosperava Aquilo que ele Achou Que ele tinha Perdido Poxa Fui jogado Na cova Depois achei Que tinha Ganhado algo Na casa De Potifar Perdi De novo Mas aí ele Foi pra prisão Se destacou Na prisão Perdeu Perdeu de novo Aí a palavra de Deus Diz que ele ganhou De novo Assim foi a vida De José Ele perdeu E ganhou Perdeu E ganhou Perdeu E ganhou Perdeu E ganhou Às vezes Isso acontece Na nossa vida A gente perde Mas o que a gente ganha É superior Aquilo que a gente perdeu A gente perde aqui Mas a gente ganha aqui Daí a gente perde de novo Mas aí Deus dá de novo E assim foi a vida De José Mas aonde ele passava Ele sabia Honrar ao nome Do Senhor Jesus Essa foi a diferença De José Às vezes A gente perde alguma coisa A gente Ah Desisto Não vou mais Seguir a Jesus Não vou mais Pra igreja Não vou mais Fazer nada Aí tá o erro Porque quando a gente perde É o momento Que a gente tem que Continuar sendo fiel Porque aí Deus dá Aí a gente perde de novo Mas peraí Meu servo ali Tá fiel Tá fiel Tá fiel Tá firme Então tá bom Então peraí Vamos testar ele de novo Perdeu Mas ó Tá fiel Tá fiel Ganhou de novo E assim foi José E aonde ele passava Com todas as perdas Que ele teve Ele prosperava Porque ele foi fiel Se você perdeu alguma coisa Está pensando em desistir Em parar Fala Naná Não quero mais saber de nada Já larguei O ministério infantil Na minha igreja Já larguei O coral Já larguei Tudo Tô até desistindo Da minha família Meu querido Fique firme Fique firme Porque com Deus Você perde aqui E você ganha aqui Você perde aqui E você ganha aqui E as perdas Quando você perde Com Deus Essas perdas Elas se tornam Vitórias E depois Essas vitórias Se tornam Vitórias eternas Porque nós Estamos aqui Mas essa vida é passageira O que conta É o que nós estamos Construindo lá em cima Então vale a pena Você continuar firme Você ser fiel Você saber perder E depois ganhar Como fez José José Ele ganhou mais Do que ele sonhou Olha a fidelidade De José Ele foi muito além A palavra de Deus Diz que quando Os irmãos dele Venderam ele Quem comprou José Foi Potifar O eunuco De Faraó Ele estava lá Na casa Ele mandava Na casa Do cara Ele chegou lá Como escravo Mas ele dominava O ambiente A palavra de Deus Fala Que o eunuco Não sabia nada Da casa Quem sabia Era José José era o cara Ali dentro José estava Por dentro De tudo Aí de repente Vocês já sabem A história A mulher De Potifar Chega José Agarra José E fala José Te quero Aí José Fala Mulher doida Me larga Não estou Que isso Você está doida Não posso fazer isso Com Deus E nem com o seu Marido Que é o meu senhor Aí José É preso Injustamente Aí a palavra De Deus Diz Quando José Foi preso Ele ficou lá Aí ele foi E ele Ele Trabalhou lá Ele teve O copeiro Teve a visão O O padeiro Teve a visão E José Quando interpretou O sonho Do copeiro Ele falou assim Olha Você vai se dar bem Você vai voltar lá Para Faraó Mas quando você chegar lá Em Faraó Você pode se lembrar De mim? Aí a palavra de Deus Diz que ele Se esqueceu O copeiro Voltou E se esqueceu De falar de José Para Faraó Para falar Olha José Foi ele que me ajudou Lá na prisão Foi ele que interpretou Meu sonho Aí o copeiro Voltou Para Faraó E esqueceu De falar de José De falar Olha Foi aquele cara Que me ajudou Mas mesmo assim José ele continuou Firme E ele entrou ali Porque ele era Eles trabalhavam Na casa De Potifar E o nuco De Faraó Mas mesmo Que o copeiro Esqueceu dele Ele estava ali Esquecido Ele estava ali Quietinho Na presença de Deus Esperando o tempo certo A palavra de Deus Nos fala Que ele saiu de lá Como braço direito De Faraó Ele entrou Como Aquele cara Humilhado Que deu em cima Da esposa Do patrão Foi para a prisão Mas saiu Como Governador Do Egito É assim que Deus faz Aquele momento Ele deve ter falado Eu perdi Estou destruído Não tem mais jeito Os meus irmãos Me jogam na cova Depois vem Eu nuco de Faraó Potifar Me joga na prisão Acabou minha vida Mas ele Foi fiel Soube perder Para ganhar Saiu de lá Como braço Direito De Faraó Quando nós sonhamos Os sonhos de Deus É isso que Deus faz Ele vai muito além Das nossas expectativas Fique tranquilo Fique calmo Você está aí Querendo uma coisa? Deus já está preparando Algo maior para você Continue firme Saiba Perder Para ganhar Olha que coisa linda Ele recebeu Uma mulher Que lhe enriqueceu Com dois filhos Quando seu pai Achava que ele Estava morto Ele estava dando Início A uma nova Geração Olha Quando as pessoas Acham que não tem Mais jeito para você Que você já Está destruído Que você desistiu Que você não soube Perder Que você está acabado Está no chão Não sabem eles Que dentro de você Está brotando Os mais profundos Sonhos de Deus Os irmãos de José Achavam que acabou Acabou com ele Acabou José está acabado Está destruído Mas José Estava dando início A uma nova geração Estava lá Como braço direito Estava lá Tendo filhos Estava lá Sendo abençoado Ele ganhou O colar Da mão do rei Usava o segundo carro Real José Estava sendo Abençoado Porque ele soube Perder Para ganhar E esta palavra Eu espero que tenha Alcançado O seu coração É uma palavra Simples Mas é uma palavra Que nós precisamos Guardar todos os dias Porque quando Quando vier as lutas As dificuldades Os problemas As perdas Nós vamos lembrar Que existe um Deus Que vai muito além Das nossas perdas Sabendo perder Ele vai nos dar Ganhos Eternos Saiba Que Deus é com você E essas perdas Vão se tornar Em grandes Vitórias Repita comigo Perdendo Para ganhar Perdendo Para ganhar E assim Eu irei Até o fim Porque de Deus Eu não largo Aleluia Pai amado Deus de poder Senhor Nós estamos Na tua presença Obrigada Pai Por esta palavra Senhor Pai Nós precisamos Aprender A perder Porque nós já sabemos Que nós temos Um Deus tão grande Como tu Mas muitas das vezes Nas perdas Nós queremos Desistir Nós queremos Oh pai Parar Nós queremos Desanimar Talvez Oh pai Como aconteceu Na vida de José A nossa própria família Nos colocou Para baixo Nos humilhou Nos jogou Numa cova Mas senhor Nós queremos Te falar Neste dia Que não importa O que acontecer Não importa As perdas Que eu tiver Não importa Senhor A situação Difícil Que eu passar Eu vou Ser fiel A ti Eu vou Te adorar E eu vou Estar sempre Aqui Disposto A trabalhar Para ti Muito obrigada Senhor Porque eu sei Que eu perco Para ganhar Contigo sempre E o senhor Nunca falha Porque tu És fiel Amém O exílio já passou A canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte Disse Eu adoro Você Estar Descute no seu olhar E deixa o mundo perceber Que a sua alegria Não é fantasia É um novo dia Deus é com você O seu choro já soou Como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi Por ondas de amor Até que se tornou Um jardim fechado do Senhor Deixa ele passear No seu interior Abre as janelas Na alma pra ver As coisas que Deus preparou Pra você Ninguém viu Nem ouviu É inédito Você precisa crer Se suas águas molham o chão Comece a cantar A canção de Senhor Aleluia Aleluia Volte a ficar Como quem sonha Outra vez O exílio já passou A canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte Disse eu agora Com você que está Descute no seu olhar E deixa o mundo perceber Que a sua alegria Não é fantasia É um novo dia Deus é com você O seu choro já soou Como um deserto Com um deserto árido de dor Mas se ele invadido for Por ondas de amor Até que se tornou O jardim fechado do Senhor Deixa ele passear No seu interior Abra a janela Dá uma pra ver As coisas que Deus Parou pra você Ninguém viu Nem ouviu É inédito Você precisa crer Se sua voz Mas olha o chão Comece a cantar A canção de sião Aleluia Aleluia Volte a ficar Como quem sonha Outra vez Aleluia Volte a sonhar Aleluia Volte a sonhar Aleluia Volte a sonhar Aleluia Volte a sonhar Abra a janela Na alma pra ver As coisas que Deus Parou pra você Ninguém viu Nem ouviu É inédito Você precisa crer Comece a cantar A canção de sião Aleluia Aleluia Volte a ficar Como quem sonha Outra vez Como quem sonha Outra vez Deus está neste lugar Você recebeu a mensagem deste dia Os louvores Deus está aqui E Ele está aí Na sua casa No seu trabalho Aonde você estiver Infelizmente o nosso programa chegou ao fim Quem será a gente Que ganhou o nosso brinde de hoje Quem será Foi a irmã Sônia Aí irmã Sônia Você mandou o seu pedido de oração Aqui pro nosso programa Pediu ceder E a nossa diretora Resolveu te abençoar Viu? Eu falei que ia dar certo No começo do programa Que Deus continue te abençoando Querida Você é uma benção Continue ligadinho Aqui no programa Voz Mulher Você Esteve ligado Aqui no programa Todo o programa Eu tenho certeza Que você foi abençoado Muito obrigada Pela sua participação E que Deus continue Abençoando a sua vida E de toda a sua família E nunca se esqueça Que em Cristo Nós somos mais que vencedores A paz do Senhor Jesus Mãos como concha Que medem As águas do mar A terra é uma ilha pequena Diante do seu olhar Faz as estrelas Pra me encantar Faz as baleias Seu nome é dourar Faz todo o ser Cristo Seu nome é louvar E se ninguém se mover Faz as pedras Amarei Faz e desfaz Mas pelo que és Que me atrai Contigo a fé Inensurável 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 Teu todo é o céu Descanto os três Arquidéis Imensurável Deus acessível Tão grande Tão grande Vida Faz as pedras como mais Faz e desfaz Mas o pelo que é Que me ameaça Contido a fé Imensurável Indescritível Teu todo é no céu Descanto os pés Mas de Deus Imensurável Deus acessível Tão grande Tu és E mesmo assim Amigas em mim Maior que o infinito Eu não te resisto És meu universo Não encontro Verso Pra compor um brilho Que seja perfeito Pois não há defeito Pois não há defeito Em te ver É o maior que o infinito Eu não te resisto Eu não te resisto É seu universo Não encontro verso Pra compor um brilho Que seja perfeito Pois não há defeito Pois não há defeito Pois não há defeito Em ti E mesmo assim Eu não te resisto Eu não te resisto Eu não te resisto Eu não te resisto E mesmo assim Amigas em mim Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim